Oi, amores! Tudo bem? Ah, você que não conhece, eu sou a Vander Leia, né? O pessoal me conhece por Leia. Meu canal é... tem tudo pouquinho. Ultimamente, tava tendo mais comprinha. Não sei o que vocês gostam. Vamos que vamos. Ó, comprinha no armarinho Fernando. Da 25 de março e... Um negocinho que eu esqueci de mostrar em outro vídeo. Você que não conhece meus vídeos, vai lá, já deixa o joinha. Vocês estão esquecendo o meu joinha. Ó, gente, só assim, ó. Se você não gostou, não tem problema. Pode dar dislike também. Mas se você gostou, dá um joinha pra Leia pra ajudar no canal, tá? Que eu sei que vocês gostam da minha dica. A maioria, 99% gosta, 1%. Ah, vai ficar sem gostar mesmo. Ó. Tá vendo? Buxinho, 4,80, na 25 de março. Próximo, olha, a esquina da... Quase em frente da... Miase, da 25. Eu comprei esse buxinho. Mais um... Uma flor, alguma coisa que eu não tenho bastante flores, né, galera? Olha. Essas rosas estão muito mimosas. Eu gosto de mini, mas... Por 2,50... Até que ele tá feio. Por 2,50 tá valendo, né? Olha que gracinha. Então, tá. Tá precisando desse aqui. Já achei lá, já peguei, já trouxe. Tá? Armarinho Fernanda. Eu estive lá. Outra ocasião e comprei... Esse daqui. Já mostrei em outro vídeo. Você não conhece aí outros vídeos. Da Léa, vai lá. Tem vídeos ultra, mega recentes aí, ó. No canal. Ativa aí o sininho pra você receber os meus vídeos quando chegar aí no seu celular ou no seu computador. E você vai ficar sempre acompanhando o que a Léa comprou. Assim que dou dicas de economia. Eu comprei mais um. 5,50. Quando cheguei aqui na minha cidade, ainda bem que foi só isso que eu fui pesquisar os preços daqui. As coisas que eu comprei lá. Esse daqui tá 4,98 aqui na minha cidade. E no... Sete e pouquinho no Americanas. Enfim. Mudou a embalagem, eu acho. Mas, ó. Pra mim é igual. Não sei. Ainda não experimentei. Esse aqui eu tô comprando pra uma ocasião futura. Porque eu vou fazer luzes. Tá? Eu tô aqui, ó. Três anos pra tirar a tinta do cabelo. Agora, janeiro, eu vou cortar. Ah, eu vou fazer luz. No armarinho, Fernando, eu comprei só um item de maquiagem. Já tirei aqui a embalagem pra vocês. Três setenta. Esse pó. Facial. Embalagem é simples. Mas é uma seda. Gente. Pro verão agora. Eu acho... Eu adoro esses. Pó da Ruby Rose. Baratinho. Três setenta. No armarinho, Fernando, tem make. Pra quem não sabe. Fica só aqui nele miolinho ali. Que você tá acostumado. Não. Tem coisa baratinha por lá. Já tinha comprado. Outra vez, mas eu comprei mais... Não resisti, né? Dois e trinta. Tá sete reais na americana. Dois e trinta. Esse aqui tá um e cinquenta. Mais um. Isso aqui não quer demais. Isso eu vou usar pra lavar pincel. Rosto também. Porque é muito cheiroso. Um e cinquenta. Dois e trinta. Comprei esse aqui. O Oman. Que é pra menina. Mas pode usar pra quem você quiser, né? Tênis pé. Quatro e noventa e nove. Nem sei contar por aí. Mas é ultra mega cheiroso. Mas eu achei que tava lá na caixa. Achei baratinho. Achei que peguei e levei. Esse daqui, ó. Quatro e sessenta. Eu sempre compro uns desse. Porque pra mandar molar é sete, oito ou nove reais. Então eu prefiro comprar uns novos e boto outro pra bijuteria, pra qualquer coisa. Ou joga fora. Ele é lindo, o vermelho. Tá? Esse, perdoa, Leandro, eu não vou abrir porque é alicate comum. Comprei. Dois e trinta. Tá? Meu Trox Marne Piscina. Isso aqui. Lembra a minha mocidade que eu tô velha. Vou fazer cinquenta anos. Eu tenho quarenta e nove e meio. Esse também é dos antigos, hein? Dois e dez. Ó, legal. Eu queria comprar massa de quarenta e cinquenta. Tudo igual, gente. Comprei. Que eu vi num vídeo de não sei de quem. Acho que foi da Claudinha. Que diz que sobre... Pra gente se jogar em creme pra caixa. Que a gente vai se dar bem. Vou tentar, hein, Claudio. Por isso que eu comprei barato. Eu comprei esse daqui, três setenta. Esse aqui é enorme. Ó, trezentos ml. Tem aloe vera. Brilho molhado. Creme de finalização. Pra cabelos crespos e ressecados. Eu adoro. Meu cabelo não tá tão ressecado. Mas quando pintar vai ficar. Então já tô me precavendo. Tudo baratinho. Esse aqui. Dois e vinte. Cento e vinte ml. Salon Line. Peguei tudo dessa faixa. Tudo baratinho. Mais esse daqui. Armarinho Fernando. Tá? Salon Line também. Cachos. Ativa. Gente, mas a Lé tá louca. Comendo nossa. Mas dá bem que eu sei preço de tudo. Vocês vão lá. Vou conferir também. Não precisa ter preço aqui. Esse aqui foi legal. Porque foi quatro e trinta. E aqui onde eu moro tá seis e cinquenta. Tá? Nos lojas de perfumaria. Cosméticos e... É o de coco. Nossa, que delícia. Vou até comprar agora o de bambu e o outro vermelho. Que eu não sei do que que é. Mas eu vou comprar. Eu gosto de comprar pequenininho. 210 gramas. Por quê? Ah, mas fica mais caro. Não. Porque daí você não enjoa, não vence, não fica velho. E você pode testar várias coisas. Se você quiser comprar o de dezessete. O grandão você compra. Mas eu não gosto. Mais uma dessa aqui. Pra guardar, ó. Seis e noventa. Tá vendo? Ele é bivolt. Isso aqui não quer demais. Porque eu tô tentando fazer. E deixa eu ver aqui mais. Tem muita coisa ainda, mas vai ficar pro outro vídeo. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Comprinha no Amarinho Fernando. Porque, gente, é muito barato lá. Só durante que eu pesquisei lá que não tava preço. Igual aqui de onde eu moro. Igual não comprei no Atacadão. Por vir no Atacadão. Que é do grupo Carrefour. Melhor lugar pra você comprar desodorante. Tá? Não cai só em farmácia e perfumaria. Essas coisas. Não que você, às vezes, consegue ir pros hipermercados e Atacadão. Vai na minha. Esse aqui, então, só foi esse que foi cinco e cinquenta. Aqui tá quatro e noventa e nove. Mas foi cinquenta e centavos. Tá valendo. Né? Já tava lá. É isso, amores. Eu vou testar os produtinhos aqui. Depois eu vou ver se eu conto pra vocês. Muito baratinho. Só comprei no mais barato mesmo. Né? Porque depois você paga. Lavou? Sai tudo. Então eu vou comprar do barato. Até daqui a pouco. E depois eu vou comprar do barato.